Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Sou o pastor Giovanni, eu tenho a Palavra de Deus para o seu coração. Esse é o segundo dia do ano, um dia especial, um dia que Deus tem preparado para nós, nada melhor do que começarmos o dia meditando na bendita Palavra do nosso Senhor. Todos os dias mergulhando nas Sagradas Escrituras, todos os dias meditando nos princípios e valores do Reino de Deus. A Palavra de Deus é extraordinária, a Palavra de Deus é abundante. Ontem nós falamos um pouquinho sobre isso, como nós temos essa água abundante de Deus, liberando uma palavra profética do céu, sobre o nosso ano, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E hoje nós vamos continuar falando sobre a atração mútua. O que faz com que as pessoas se liguem ao nosso coração, o nosso coração, o coração delas, e os corações humanos ao coração de Deus. Vamos ler novamente esse lindo episódio, onde Elias é elevado aos céus, onde Elias deixa para trás a sua capa, o seu manto profético, e Eliseu dá continuidade ao ministério profético de Elias. Nesse mesmo episódio nós já ministramos três devocionais que estão disponíveis para você aqui no YouTube, aqui no Instagram, aqui no Facebook, aqui no Spotify, estão disponíveis para vocês. No mesmo trecho da Palavra de Deus, você vê três estudos diferentes, com temáticas diferentes, a fim de abençoar a sua vida e o seu coração. Desde já quero mandar um abraço para o Bruno Tesolin, para o Rodrigo Struck, o Nando Garcia, a doutora Kátia Rezende, que está aqui sempre conosco, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de nós. Então vamos lá, 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, o texto sagrado diz, Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse a Eliseu, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Olha que coisa linda, Senhor, eu quero sobre a minha vida, você também pode orar a Deus, isso Senhor, eu quero, uma porção dobrada da tua unção, e do teu espírito sobre mim. Versículo 10, Eliseu, depois de falar isso, tornou-lhe Elias, dizendo, Dura coisa pediste, todavia se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. E indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu, num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-a em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs a borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, Onde está o Senhor? O Deus de Elias. Onde está o Senhor, o Deus de Elias? E quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e para outro lado. E Eliseu passou. Vendo-o, pois, os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram, O espírito de Elias repousou sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. Ou seja, depois desse lindo episódio, onde nós vemos Deus arrebatando Elias para os céus, através de uma carruagem de fogo, ele subiu como num redemoinho, numa carruagem de fogo, de forma sobrenatural, ao subir aos céus, Elias deixou cair a sua capa, a sua capa caiu sobre Eliseu. Eliseu feriu, rasgou aquela capa em dois pedaços, bateu na borda do Rio Jordão, o Rio Jordão se abriu, e um milagre extraordinário aconteceu, porque ele atravessou o Rio Jordão a seco, passou pelo Rio Jordão, o Rio Jordão aberto dos dois lados. Assim aconteceu com Josué, quando Josué atravessou com o povo de Israel o Rio Jordão. Assim aconteceu também com Moisés, quando Moisés passou a seco, com o mar vermelho dividido, fendido em duas partes. Então aqui nós vemos algo sobrenatural, algo que só Deus pode fazer. E Deus pode fazer coisas extraordinárias, como essa, fender um rio em duas partes, e você passar em seco. Fender o mar, o mar vermelho, muito mais complexo, muito mais difícil, e o povo de Israel atravessar esse mar, de forma sobrenatural, a Bíblia diz que eles não molharam seus pés, passaram a seco. De um lado estava o mar, do outro lado também o mar, e coisas tremendas Deus pode fazer, se nós tivermos o nosso coração, na nossa vida, o mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus de Eliseu, o mesmo Deus dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, o mesmo Deus de Moisés, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia sagrada, o Deus do texto sagrado, que está aqui para nos abençoar, nesse novo ano que nós vamos adentrar. Nós precisamos ter esse Deus do sobrenatural, esse Deus maravilhoso, e aprendemos com ele, e com esses lindos episódios, com a vida de Elias, a fidelidade de Elias, o desejo ardente, a ambição santa, consagrada, dedicada, o desejo santificado de Eliseu, de querer uma porção dobrada do espírito de Elias, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas nós vemos aqui um destaque, a atração mútua. Como é que Eliseu foi atraído por Elias? Como é que os filhos dos profetas aqui, os discípulos dos profetas, aqueles que faziam a escola profética de Elias, foram atraídos novamente para Eliseu? Nós vamos compreender quatro princípios tremendos sobre a atração mútua, baseado nesse texto lindo da palavra de Deus. O que é a atração mútua? A atração mútua, ou seja, a atração uns pelos outros, a empatia, a ligação de coração, a ligação entre pessoas, a atração mútua, é muito mais do que química. Pelo menos quatro elementos cooperam na geração da atração mútua, ou seja, na ligação entre as pessoas, num só coração, num só desejo, num só espírito, de acordo com a palavra de Deus, e de acordo com aquilo que nos ensina o texto sagrado. Primeiro, nós precisamos ter uma visão mútua, uma visão capaz de ser compartilhada, visão mútua é o primeiro destaque que nós queremos trazer para vocês. Seguidores não se associam naturalmente com o líder cuja visão não respeitam. Qual é a visão que Deus derramou no seu coração? Será que essa visão tem sido passada para outras pessoas? Tanto Elias quanto Eliseu possuíam uma visão de servir ao Deus de Israel, por amor a Israel, uma visão de um povo consagrado e dedicado ao Senhor, servindo ao Deus de Israel. Essa visão espiritual atraiu pessoas na direção, tanto de Eliseu quanto de Elias, é claro, o discipulador aqui de Eliseu. Quando Eliseu teve a oportunidade de compartilhar da obra de Elias, ele deixou de lado a sua antiga ocupação, que era ser lavrador da terra, dos seus pais, lavrador, agricultor, e adotou uma nova visão de liderança, uma nova visão espiritual, a visão profética de Elias, e por isso ele recebeu sobre si, uma porção dobrada do espírito profético de Elias. Então, se nós queremos criar uma atração mútua, com um propósito santificado, para a glória de Deus, precisamos ter uma visão espiritual, uma visão mútua, ou seja, capaz de ser compartilhada aos outros corações, assim como Elias compartilhou com Eliseu, assim como Eliseu compartilhou com os discípulos dos profetas, e assim como os grandes profetas do texto sagrado, compartilharam com todo o povo de Israel. Segundo lugar, nós precisamos de expectativas mútuas, além de uma visão mútua, precisamos de expectativas mútuas, expectativas mútuas, mútuas se desenvolvem naturalmente, a partir de uma visão mútua, juntamente com uma visão, vem a expectativa, vem o desejo, de realizar esta visão, tanto Elias quanto Eliseu, esperavam realizar grandes coisas para Deus, e você meu irmão, você que está me ouvindo hoje pela manhã, você deseja realizar grandes coisas para Deus, ou você só quer realizar grandes coisas para o eu, para você mesmo, seus desejos são altruístas, assim como era de Elias, assim como era de Eliseu, ou seja, pensando no outro, altruísmo vem de alter, o outro, preocupado com o outro, querendo mais para outras pessoas, uma visão coletiva, uma visão abençoadora, era assim que Elias e Eliseu tinham no seu coração, eles desejavam realizar grandes coisas para Deus, eu quero declarar sobre a tua vida, sobre esse ano profético, o ano da frutificação, a palavra-chave que Deus colocou no meu coração, esse ano é frutificação, que você dê fruto, que você cresça, que você floresça, que você se desenvolva no Senhor, que você profeticamente, eu quero declarar isso sobre a tua vida, que você realize grandes coisas para Deus, porque Deus vai colocar uma visão no seu coração, porque Deus vai colocar expectativas no teu coração, e porque em Deus, como diz o salmista, nós faremos grandes proezas, em Deus faremos grandes proezas, então, espere em Deus, realizar grandes coisas para a glória de Deus, em nome de Jesus, e Eliseu também esperava e recebeu, uma porção dobrada do Espírito de Elias, nós precisamos receber, a unção de Elias, a unção profética de Eliseu, a unção dos patriarcas, a unção dos grandes personagens da Bíblia Sagrada, e essa unção é o Espírito Santo de Deus, que diferentemente do Antigo Testamento, vinha só sobre algum grupo, um grupo seleto de pessoas, com uma missão e um propósito definido, no Novo Testamento, o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, e aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, será cheio do Espírito Santo, será cheio da glória de Deus, terceiro lugar, para que temos a atração mútua das pessoas, precisamos de contribuição mútua, primeiro lugar, visão mútua, segundo lugar, expectativa mútua, de realizar grandes coisas para Deus, terceiro lugar, contribuição mútua, contribuição mútua, pessoas seguem líderes, porque acreditam que esses líderes, podem levá-los até o ponto, aonde desejam chegar, as pessoas querem chegar, na sua missiodei, na sua missão de Deus, no seu propósito, no exercício do seu chamado, e por isso elas precisam de líderes, segundo o coração de Deus, que vivam esse propósito de Deus para suas vidas, e não somente isso, ajudem outras pessoas a chegar, no lugar que Deus tem no coração deles, para cada uma delas, vou repetir, pessoas seguem líderes, que acreditam, que esses líderes, podem levá-los até o ponto, aonde desejam chegar, líderes, ali estão os seguidores, porque acreditam, que estes podem ajudá-los, a alcançar a sua visão, toda visão, ela precisa, envolvimento de pessoas, precisa de atração mútua, precisamos envolver outras pessoas, na missiodei, na missão de Deus, a igreja do Senhor Jesus, tem uma missiodei, tem uma missão de Deus, eu e você temos um chamado, coletivo, mas também temos um chamado específico, cada um, dá a sua contribuição, para cumprir a expectativa, um do outro, para ajudarmos um ao outro, a realizar, a missão de Deus, o chamado de Deus, o propósito de Deus, na vida, uns dos outros, precisamos uns dos outros, Elias, guiou, e ajudou Eliseu, a exercer o seu chamado profético, dando-lhe a oportunidade, de aprender, a como ser um líder, um profeta, de Deus, temente a Deus, a como ser fiel, ao Deus de Israel, e Eliseu, precisou, humilhar-se, seguir o profeta, mais velho, e aprender, e esse arranjo, tornou, ambos líderes, maiores, ou seja, tanto Eliseu, ajudou Elias, no cumprimento do seu chamamento profético, como Elias, ensinou, Eliseu, a se levantar, como o novo profeta, de Israel, então, terceiro lugar, contribuição, mútua, precisamos contribuir, uns com os outros, precisamos ajudar, uns aos outros, a realizar, grandes coisas, para Deus, a realizarmos, a missão de Deus, para a sua vida, a visão espiritual, que Deus tem compartilhado, conosco, de maneira coletiva, como igreja, mas também, individualmente, uns aos outros, ajudarmos uns aos outros, no Senhor, contribuição mútua, é o terceiro princípio, que nós aprendemos, e o quarto princípio, comprometimento mútuo, comprometimento mútuo, como é que está o teu compromisso com Deus, como é que está o teu comprometimento, com o povo de Deus, como é que está o teu comprometimento, com a tua igreja local, com a tua comunidade de fé, será que você é uma pessoa de compromisso, você é uma pessoa leal, aos seus líderes, aos seus pastores, à sua comunidade, aos seus irmãos, você tem compromisso, mútuo, uns com os outros, sem um consistente compromisso, mútuo, fica difícil, líderes e seguidores, não podem alcançar, os seus objetivos mútuos, somente através da aliança, de amigos de aliança, de irmãos de aliança, de fraternidade, de afeto, de desejo mútuo, de chegarmos juntos, aonde Deus quer que nós sejamos, é que nós vamos alcançar, e realizar grandes coisas, para Deus, quando Elias se aproximou, no fim da sua liderança, Eliseu renovou, o seu compromisso, com o seu mentor, com Elias, ficou ali aos pés de Elias, até Elias ser arrebatado, para o céu, até Elias ser levado, por essa carruagem de fogo, e a fidelidade, o compromisso, a aliança, de Eliseu com Elias, fez com que a porção profética, o manto profético de Elias, caísse sobre Eliseu, três vezes, quando Elias quis, deixar o seu aprendiz, Eliseu respondeu, tão certo, como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei, tão certo, como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei, é o que nós vemos, em segunda reis, dois, versículos dois, no versículo quatro, e no versículo seis, três vezes, Elias quis, que Eliseu fosse embora, porque ali, já se findava, o seu ministério, mas o comprometimento, de Eliseu, com Elias, foi até o fim, será que você, tem comprometimento, com a tua igreja, local, até o fim, será que você, tem comprometimento, com os teus líderes, os teus pastores, até o fim, será que você, tem comprometimento, com os seus irmãos, na fé, até o fim, com a sua família, você tem comprometimento, mútuo, ou você é um egoísta, só pensa em si, só pensa no teu umbigo, só quer saber, das coisas para você, não está nem aí, para os outros, é indiferente, é frio, é apático, será meu irmão, só alcança de Deus, porção dobrada, quem tem um comprometimento, mútuo, com pessoas, lembre-se, Deus ama pessoas, Deus é um Deus, pessoal, Deus é um Deus, que se relaciona, com pessoas, não adianta você, querer viver a vida da fé, isolado, a vida da fé, sozinho, é necessário, para alcançarmos, o propósito de Deus, a missão de Deus, da nossa vida, o nosso chamado, a nossa vocação, é no corpo de Cristo, é juntamente, com a igreja do Senhor, o comprometimento, de Elias, com Eliseu, havia se fortalecido, culminando, na oferta, de fazer, tudo possível, para o seu servo, Eliseu, inclusive, abençoá-lo, foi o desejo de Elias, com a porção, dobrada, do seu espírito, não sei você, meu irmão, mas eu quero, que Eliseu, recebeu, sobre a sua vida, eu quero, o manto, que cai do céu, sobre a minha vida, o manto profético, a porção dobrada, eu não estou, satisfeito, com a minha vida espiritual, eu quero mais, de Deus, esse desejo, é santo, é uma insatisfação, santa, não com relação, as coisas desse mundo, mas com relação, as coisas de Deus, eu quero mais, de Deus, eu quero me consagrar, mais, eu quero me santificar, mais, eu quero ver a glória, de Deus, mais, eu quero fazer, grandes coisas, para Deus, e para isso, é necessário, comprometimento, mútuo, é necessário, contribuição, mútua, é necessário, expectativas, mútuas, é necessário, visão, mútua, quatro princípios, extraordinários, que nós aprendemos, nesse lindo episódio, da palavra de Deus, será que você gosta, do que vê, quando você se olha, no espelho, o que você vê, será que você se olha, com os olhos da fé, ou com os olhos, do pessimismo, da negatividade, da incredulidade, o que você tem, a oferecer, para as pessoas, será que as pessoas, têm atração, por aquilo que você tem, por aquilo que você, construiu em Deus, pela sua vida, devocional ao Senhor, pela sua espiritualidade, construída, frutificada, crescida, atraída, a Deus, e por Deus, a atração, é mútua, das pessoas, com relação a você, se você ainda, não tem isso, querido, busque isso, para a tua vida, nós temos que ter, o aroma de Cristo, o perfume de Cristo, as pessoas, precisam ver, a glória de Jesus, em nós, as pessoas, precisam ser, atraídas, a nós, da maneira, como nós, estamos atraídos, a Deus, nessa conexão, com Deus, as pessoas, se conectarão conosco, porque a glória, a graça, o poder, e a unção, dobrada, do Espírito Santo, estará sobre a nossa vida, você descobrirá, uma porção de coisas, a seu respeito, olhando, para as pessoas, que seguem, a sua liderança, para as pessoas, que estão ao seu redor, será que as pessoas, que estão ao seu redor, desejam, o que você tem, desejam, quem você é, desejam, aquilo que você, construiu em Deus, se você não tem, esse edifício espiritual, em Deus, construa, essa vida, devocional, no Senhor, eu quero indicar, dois livros, para você, primeiro livro, Richard Foster, a celebração, da disciplina, é só através, das disciplinas, espirituais, que nós vamos construir, uma vida, capaz, de atrair, mutuamente, pessoas, a nossa vida, e a nossa vida, em Deus, celebração, da disciplina, Richard Foster, um outro livro, que eu gostaria, de indicar, para você, é, a vida, interior, a vida, interior, Andrew Moore, editor, a vida, Andrew Moore, um livro, extraordinário, e agora, lembrei, de outro livro, também, a vida, cristã, normal, de Watmanee, a vida, cristã, normal, de Watmanee, um livro, extraordinário, da editor, a vida, tanto um, quanto o outro, e o terceiro livro, eu não sei, de que editor, acho que é, mundo cristão, se eu não me engano, do Richard Foster, celebração, da disciplina, segundo livro, é, a vida cristã, normal, de Watmanee, se eu não me engano, editor, a vida também, e o terceiro livro, a vida, interior, de Andrew Moore, eu tenho certeza, que vai ser benção, na sua vida, para que você, atraia pessoas, a sua vida, você precisa construir, um edifício espiritual, através das disciplinas, espirituais, a glória, a graça de Deus, a unção de Deus, estará na sua vida, em nome de Jesus, o que você observa, quando olha no espelho, às vezes, pode não agradá-lo, mas se você, não está obtendo, o tipo, o número de seguidores, que gostaria, há uma boa notícia, você não precisa, ficar onde está, você pode, crescer e mudar, esta área, da sua influência, da sua liderança, lembre-se, nós fomos chamados, por Jesus, lá em Mateus 5, para sermos, sal da terra, e luz do mundo, liderança, é influência, liderança, é fazer a diferença, na vida das pessoas, e para fazermos, a diferença, na vida das pessoas, precisamos, ter conexão, com aquele, que faz toda a diferença, primeiramente, na nossa vida, às vezes, a gente quer mudar, tudo lá fora, mas não aprendemos, a mudar, primeiro, aqui dentro de nós, aprenda, primeiro, a mudar, a sua vida interior, para que você, seja um canal, de bênção, na vida, de outras pessoas, quais foram, os quatro princípios, que nós aprendemos hoje, sobre a atração mútua, ou seja, a capacidade, de ligar o seu coração, ao coração das pessoas, e o coração das pessoas, ao seu coração, o que é a atração mútua, que é muito mais, do que uma química, entre pessoas, mas é um desejo, de estar perto, um desejo, de receber influência, um desejo, de exercer, uma liderança, uma mentoria, um discipulado, um cuidado, e é lindíssimo, esse episódio, entre Elias, Eliseu, vemos visão mútua, vemos expectativa mútua, vemos contribuição mútua, e vemos comprometimento mútuo, que você seja capaz, olhar para uma pessoa, e dizer, tão certo, como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei, não deixe a casa do Senhor, não deixe a comunidade, não deixe a igreja, do Senhor Jesus, a igreja, não é perfeita, porque ela é feita, de pessoas, imperfeitas, de pessoas, com defeitos, de pessoas, que são seres humanos, pecadores, como eu e você, então, não espere, da igreja, uma coisa, que ela não é, ela não é perfeita, a partir do momento, que você entra nela, ela também, já não é mais perfeita, porque você é imperfeita, então, lembre-se, tão certo, como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei, não deixe o Senhor, não deixe a igreja, não deixe o povo de Deus, não deixe o seu propósito, seu chamado, e a sua vocação, porque Deus, quer realizar, grandes coisas, através da sua vida, que o ano de 2024, seja um ano, de onde você e eu, onde nós, vamos realizar, grandes coisas, para Deus, é o que eu desejo, de todo o coração, em nome de Jesus, amém, que Deus abençoe você, tua casa, tua família, quero mandar um abraço, para Maria, Nunes, psicanalista, a Bruna Zanquete, a, a, Cana, Canassa da Rocha, a Fran Broque Costa, a Michele Carina Medeiros, a Mi, o Bruno Tesolin, Rodrigo Struc, o Nando Garcia, doutora Cátia Rezende, todos os nossos amados irmãos, estão aqui conosco, que a graça e a paz de Jesus, esteja sob a vida, de cada um de vocês, desde já, muito obrigado, pelo carinho, aqui no link, de descrição, tem todas as informações, do nosso ministério, se você deseja, no seu coração, lançar uma semente, eu já lancei, duas sementes, ao virar o ano, já lancei, duas sementes, lancei a minha oferta, em duas pessoas, faça isso, aqui debaixo, tem o link, de descrição, todas as informações, para que você possa, contribuir conosco, com o nosso ministério, ser uma bênção, na nossa igreja local, naquilo que Deus, tem nos confiado, se engaje conosco, contribua mutuamente, eu tenho certeza, que você será abençoado, em nome de Jesus, que este ano, seja um ano, da generosidade, seja um ano, da frutificação, onde veremos, a mão e a glória de Deus, em bênção, paz, prosperidade, graça, e glória de Deus, na nossa vida, então faça isso, no nome de Jesus, no link, descrição, tem todas as informações, para que você, possa fazer isso, tem as nossas redes sociais, o nosso site, horário de culto, endereço da igreja, tudo isso, está aqui no link, de descrição, também você, que está nos assistindo, escreva aí, nos comentários, o que Deus falou contigo, o que Deus falou, o seu coração, da onde você, está nos assistindo, qual é a cidade, interaja conosco, aqui nos comentários, qualquer pergunta, que você quiser fazer, nós vamos tentar, responder também, com a graça de Deus, desde já, eu agradeço, o carinho, o apreço, porque diariamente, de 300 a 400 pessoas, estão assistindo, essas lives, esses momentos proféticos, esses momentos de devocional, e nós agradecemos a Deus, pela sua vida, tá bom, vamos estar orando, por você, desde já, temos uma turminha, da intercessão, que diariamente, ora pela sua vida, todas as pessoas, que estão conectadas, conosco, através da nossa igreja local, mas também, as pessoas, que estão conosco, conectadas, através, do nosso ministério, itinerante, através da internet, que Deus abençoe você, tua casa, tua família, que a graça e a paz de Deus, venha sobre você, que o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, a unção profética de Elias, venha sobre a tua vida, gerando essas quatro coisas, sobre a tua vida, visão mútua, expectativa mútua, contribuição mútua, e comprometimento mútuo, diante do Senhor, que você seja uma bênção, que a graça de Deus, venha sobre você, que a unção de Deus, te alcance, você, tua casa, tua família, que a bênção, do todo poderoso, esteja sobre nós, e que a glória, e a graça do Senhor, venha sobre cada um de nós, em nome de Jesus, seja abençoado, um ano abençoado, um ano próspero, um ano de frutificação, de Deus, na tua vida, eu declaro isso, em nome de Jesus, amém, amém, e amém, amém, abração, Deus os abençoe, amém,